resolvi cuidar melhor da minha saúde e comecei a contar as calorias que consumo. E digamos que C é igual ao número de calorias que consumo num determinado dia. Número de calorias num dia. E quero perder algum peso. Então, para isso, devo comer menos de 1500 calorias por dia. Então, como posso expressar isto na forma de uma desigualdade? Bom, quero que o número de calorias de um dia seja menor que... E lembrem-se, o símbolo de menor que deve ter o seu lado fechado a apontar para o número menor. Quero que as calorias sejam menores que 1500. 1500. Esta é uma forma de expressar. O número de calorias que eu consumo num dia tem que ser menor do que 1500. Uma coisa que devemos ter em mente é que se eu não comer nenhuma caloria, ou se comer 100 calorias, ou 1400 calorias, ou 1499 calorias, para o C, todos esses números são legítimos. Todos eles são menores do que 1500. E quanto a 1500 calorias? Será verdade? Será verdade que 1500 é menor que 1500? Não, 1500 é igual a 1500. Então, esta não é uma afirmação correta. Mas, e se eu quiser comer até 1500 calorias? Quero incluir todas as calorias que puder. Como é que represento? Como é que represento que posso comer menos ou igual a 1500 calorias? Para que possa comer até e, inclusive, 1500 calorias. Até agora, vimos o valor até 1500, mas sem o incluir. Como é que eu posso representar isso? Bem, o que posso fazer é incluir esta linha debaixo do sinal de menor que. Agora, isto não é apenas menor que. É menor ou igual que. Este símbolo aqui diz que C é menor, é menor ou igual, ou igual a 1500. 1500 calorias. Então, agora, 1500 é um valor completamente legítimo para C. Um número legítimo de calorias a serem consumidas num dia. Para visualizarmos isto numa reta numérica, digamos que esta seja a nossa reta numérica. Não vou marcar tudo o que está entre 0 a 1500, mas vamos imaginar que este ponto aqui é o 0 e que este aqui é o 1500. Como representaríamos menor ou igual que 1500 na reta numérica? Podemos ir até 1500, então desenho aqui um ponto sólido. E depois pode ser menos que isso. Então, iríamos colorir tudo o que fosse menor. Tudo o que fosse menor do que 1500. Tudo o que for menor ou igual que 1500 é legítimo. Então, e se não fosse menor ou igual que? E se nos pedissem apenas menor que? Vou desenhar isso também. Voltando ao início, se eu dissesse que C é menor que 1500, representaríamos isso na reta numérica da seguinte forma. Aqui temos o 0 e aqui 1500. Queremos deixar claro que não pretendemos incluir o valor 1500. Então, desenharíamos um círculo aberto aqui. Quando incluímos o número 1500, preenchemos o círculo. Quando não incluímos o número 1500, quando é menor que, somos bastante explícitos com isso e não preenchemos o círculo. Mas mostramos que podemos fazer tudo abaixo desse valor. Mas agora estão provavelmente a dizer, tudo bem, representaste menor que ou menor ou igual que? Mas e se fosse ao contrário? E se quisesse representar maior que ou maior ou igual que? Vamos pensar um pouco. Digamos que eu também queria aumentar a quantidade de água que bebo. Então, vamos definir algumas variáveis. Digamos que L é igual à quantidade de litros de água que bebo por dia. Que bebo por dia. E eu li que devo beber pelo menos, vou inventar um número, 2 litros de água por dia. Se quiser beber sempre mais de 2 litros, então L seria maior que 2. L é a coisa que eu quero que seja maior. Então, a abertura fica voltada para o L, que é maior que 2 litros. Como represento isso? Vou traçar a minha reta numérica. Aqui fica o 0 e aqui fica o 2. Se quero beber estritamente mais do que 2 litros, então não posso beber exatamente 2. 2 não é maior que 2. Eu tenho que beber 2,01 litros. Ou 2,0001 litros. Algo que seja maior que 2. Então, não vou incluir o 2, mas qualquer coisa maior do que isso. Qualquer coisa maior do que isso está ótimo. E se eu for menos estrito? Se eu disser, ok, posso beber exatamente 2 litros ou mais. Bem, nesse caso, escreveria que L é maior ou igual que 2. E o modo como representaria isso na reta numérica? O modo como representaria isso na reta numérica? Aqui está mais uma reta numérica com o 0 aqui e o 2 aqui. Agora, não tem problema se eu beber exatamente 2 litros. Então, vou preencher o círculo. Aqui ele estava aberto porque o 2 não era um número aceitável. Agora, 2 é completamente aceitável. Posso beber exatamente 2 litros de água por dia ou mais. Então, marco na reta numérica assim. E aí E aí